Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vamos assistir um filme de crime de 2017, chamado O Último Assalto. Ouro e diamante são a melhor coisa para medir a riqueza de alguém no mundo. Isso porque esses objetos são muito caros e nem todos podem comprá-los. Quando as pessoas comuns querem, há duas coisas que podem fazer. Primeiro, eles devem trabalhar duro e, em segundo lugar, podem roubá-lo dos ricos. A segunda opção é escolhida por alguém chamado Alex e seu parceiro, Judas Jack. Eles não estão roubando em um banco como roubo de estilo antigo. Eles escolhem roubar do cofre do banqueiro. Infelizmente, eles foram pegos pela polícia porque Jack vendeu o objeto descuidadamente. No final, eles foram encontrados e presos. Então, eles foram punidos. Enquanto está na prisão, Alex está dividindo um quarto com um membro da máfia húngara chamado Zalton. Eles se conhecem e se aproximam. Até que um dia, Zalton entrou em contato com o patrão e pediu para procurar alguém que pudesse arrombar. Então, Alex recebeu confiança para executar esta missão que resultará em grande riqueza. Três anos depois, após ser libertado da prisão, Alex procurou o chefe de Zalton, Erzé Béis Londos. Ela é uma líder da máfia húngara que era famosa. Lá, Alex percebeu que Erzé Béis queria arrombar um cofre na indústria central de uma joalheria londrina chamada Atom Garden. A princípio, Alex hesitou porque o local estava equipado com forte segurança e para ir ao cofre é necessário ter um código de acesso. Existem também alarmes e câmeras de CFTV em vários locais. Mas, aparentemente Erzé Béis já preparou tudo, Alex só precisa procurar uma maneira de entrar no cofre. Claro, Alex não pode executar esta missão sozinho. Por causa disso, Alex conheceu um amigo que também é ladrão, Danny Jones. Alex explica sobre o plano de invadir Atom Garden. Alex precisa de algumas pessoas com conhecimentos diferentes. Danny, que já está no mundo do roubo há muito tempo, é claro que tem muitos conhecidos. No entanto, ele pediu um tempo para reunir seus amigos. Mais tarde, há um homem em um estádio. Ele era um ex-policial chamado Frank Baskin. No passado, ele conseguiu pegar Alex. Agora, ele conhece Marcus Ford, uma das pessoas mais importantes da cidade. Mark obtém informações se a máfia húngara disse a Alex para invadir o cofre de Atom Garden. Mark quer que Frank o ajude a guardar uma caixa no cofre de Atom Garden. No dia seguinte, Danny e seu amigo, Brian, se encontram com Alex. Brian, que não conhece Alex, então fornece o pano de fundo por trás da missão. Alex explica se este é um plano para arrombar o cofre de Atom Garden e está a uma missão da máfia húngara. Ao ouvir isso, Brian confirmou se tudo deve ser bem conduzido, porque ele não quer que algo de ruim aconteça. Se houver erros, eles devem lidar com a máfia. Alex finalmente concordou. Depois disso, Brian planeja trazer seus dois amigos. Um deles se tornará artesão de transporte e outro será motorista e também informante. O motorista era Kenny, enquanto o artesão transporta o nome de Terry, que foi pego por causa de um assalto na década de 90. Eles já são velhos, mas têm perícia e experiência em roubo. Por outro lado, Frank está tentando buscar informações perguntando a Judas Jack, ex-parceiro de Alex. Jack ouviu um pouco de vários membros da máfia húngara, perguntando se Alex convidaria um grupo de velhos ladrões para roubar Atom Garden. Embora Jack tenha certeza de que eles não conseguirão invadir Atom Garden porque a segurança no prédio é muito rígida. Além disso, os ladrões são tão velhos. No entanto, Frank, com um pouco de insistência, pede a Jack que informe se souber das últimas notícias. Além disso, todos eles se reuniram, incluindo Kenny e Terry. Brian explicou que eles se juntarão à missão de roubo em Atom Garden. Ouvindo se seu alvo é Atom Garden, Kenny e Terry estão pessimistas de que podem passar por ele com segurança. Mas Brian os convenceu dizendo que Alex tem conhecimento de todas as informações relacionadas ao sistema de segurança. Finalmente, eles concordam. Além disso, Danny disse se seu lucro desta vez estimado em mais de 100 bilhões. Claro que vale a pena com um alto risco. Depois que todos se reuniram, todos concordaram e o plano começou. Todos os dias, Terry persegue o movimento detalhado dos guardas em Atom Garden. O Demi de plantão compra um a um os equipamentos no mercado, para que depois, a compra não possa ser rastreada. Enquanto Kenny fica de plantão, fica com o veículo que será usado para trazer o tesouro roubado. Brian de plantão como planejador, por entrar no prédio fingindo querer manter seus diamantes lá. Disfarçado, Brian consegue ver a localização do cofre e também o sistema de segurança utilizado nos prédios. Depois que tudo foi observado, Brian e Alex verificaram o plano e planejaram fazer um buraco para entrar nele. Por fim, depois de tudo feito, Brian decide que farão a missão na Páscoa, pois também coincide com o fim de semana. Depois disso, Alex entregou os planos que haviam sido feitos a Erzébia. O líder da máfia fornece algumas informações necessárias, como o código de segurança ou o código de alarme. Erzébia pede parte de um diamante no valor de 14 milhões de libras esterlinas. E se a missão falhar, Alex se tornará a aposta. Naquela noite, quando Alex estava indo para casa, Alex foi repentinamente interceptado por Frank e forçado a acompanhá-lo. No caminho, Frank avisa Alex para não lidar com a máfia húngara. Alex percebe que Frank já sabia sobre o plano de roubo. Alex teme que esse plano fale. Frank então explica se não vai atrapalhar o plano, mas também pede uma parte do roubo. No dia seguinte, Alex foi visitado por Erzébia, que disse que não gostava que Frank se envolvesse em sua missão. Aparentemente, Erzébia sabe sobre o incidente. Ela acha que Alex e Frank são amigos. Mas Alex se defende dizendo a verdade, que Frank é um ex-policial que o estava prendendo. No entanto, Elizabeth ainda está desapontada e quer que Alex entregue os diamantes roubados na Páscoa. Depois de muito esperar, chega o dia da execução. Alex começou em ação usando roupas de trabalhador. Ele então vai para a Tom Garden para cobrir o CCTV. Em seguida, esperou que seus amigos se aproximassem do carro. E ao mesmo tempo, Alex recebeu uma mensagem de Frank pedindo para ele pegar a caixa número 175. Todos eles entram pela porta lateral com cuidado e quebram todo o CCTV. Então, Alex entrou na sala de segurança para desligar o sistema de alarme e digitar o código que recebeu de Erzébia. Depois de desligá-lo com sucesso, Terry e Danny entraram carregando alguns sacos de lixo contendo alguns equipamentos. Enquanto isso, Kenny estava esperando do lado de fora verificando as coisas. Danny e Alex desceram primeiro pelo elevador. Em seguida, cortaram imediatamente as grades que bloqueavam o cofre. E agora havia apenas uma porta que separava da sala onde todos os diamantes preciosos eram guardados. Para entrar no cofre gigante, eles usam uma grande furadeira que foi disposta de tal maneira. Lentamente, eles se revezaram segurando a furadeira. Em uma hora, metade da parede ainda era inquebrável, enquanto Terry parecia exausto. Naquela época, Terry queria ir ao banheiro. Então, ele foi ao banheiro acompanhado de Alex. Mas enquanto esperava por Terry, Alex encontrou algo estranho e imediatamente contatou Frank. O alarme foi desligado, mas ainda emite um sinal. Alex pede a Frank para verificar se eles foram pegos ou não. Infelizmente, Frank também não pôde ajudar porque o alarme não estava ligado à polícia, mas a uma empresa de segurança privada. Um Alex em pânico decide cancelar a missão, mas Frank exige que ele continue a missão porque ele quer a caixa que encomendou. Ele ameaçou chamar seus colegas policiais se Alex desistisse. Terry ouviu a conversa. Ele presume que Alex vazou o roubo para a polícia. Como não queria estragar o plano, Alex finalmente admitiu que estava ligando para um ex-policial, porque um alarme disparou repentinamente. Alex também acrescentou que tudo ainda estava seguro, pois havia garantido um cofre para seu amigo policial. Brian finalmente voltou para continuar perfurando. E depois de quase três horas, a espessa parede foi finalmente rompida. Mas havia mais uma coisa que eles tinham que fazer, que era empurrar a bóbada que bloqueava o buraco que eles haviam feito. O gabinete teve que ser empurrado hidraulicamente, pois foi pregado no concreto na parte superior e inferior. Enquanto preparava o equipamento hidráulico, Brian desmaiou repentinamente porque estava exausto. Aparentemente, o cabo também está quebrado. Não havia outra escolha. Finalmente Alex cancelou a missão e imediatamente chamou Kenny para buscá-los na porta lateral. Quando chegaram ao carro, Kenny perguntou o que havia acontecido. Mas Alex apenas pediu a Kenny para dirigir o carro e sair de lá. Alex realmente não podia fazer nada sobre isso. Ele percebeu que agora seu negócio seria complicado com a máfia. Especialmente naquela época, Frank pediu a caixa e ameaçou que se a caixa não fosse entregue em 24 horas, todos os seus amigos seriam denunciados. Alex sentiu algumas pressões naquele momento e, infelizmente, ele não pôde fazer nada para mudar a situação. À tarde, Alex é subitamente surpreendido pela chegada de Dani, Terry e Kenny. Eles vieram dizer que a condição de Brian está fraca e não pode mais continuar a missão. Alex se sentiu pessimista, pois tinha certeza de que a polícia já sabia de suas ações. Mas Kenny argumentou, porque, como se viu, ele havia passado por Atom Garden esta tarde e não havia ninguém lá. Em outras palavras, suas ações são desconhecidas para qualquer pessoa. Dani também comprou um cabo para substituir um cabo hidráulico quebrado. Finalmente, os quatro retornaram a Atom Garden para continuar a missão. Chegando lá, instalaram imediatamente um novo cabo hidráulico. E lentamente, o sistema hidráulico imediatamente começou a empurrar o único cofre no caminho. Um por um entrou na sala segura. E agora, bem na frente deles, havia dezenas de caixas de armazenamento cheias de diamantes e objetos de valor. Eles fazem a parte deles. Alex se encarrega de abrir todas as caixas com as ferramentas que possui. Enquanto isso, Dani e Terry desempacotavam e separavam todos os itens valiosos que recebiam. Alex não esqueceu o que Frank pediu, que era a caixa número 175, que ele imediatamente colocou em outro lugar. Depois de pegar a caixa com sucesso, Alex finalmente se despediu para dar o pedido de Frank e Erzeber. Essa foi a última vez que Dani e Terry viram Alex. Alex saiu casualmente sem que ninguém suspeitasse dele. Chegando a um beco, ele imediatamente ligou para Jack para pedir para ser pego e levado para longe da área de Atom Garden. Chegando a um local, Alex deu um diamante muito caro como sinal de gratidão. Enquanto estava na base e contando sua parte, Frank apareceu de repente e apontou uma arma. Ele não apenas pediu sua caixa de pedidos, mas pediu mais. Porque naquela época, ele estava interessado em ver o saque que era muito. Alex estava prestes a entregar a Frank uma sacola cheia, mas felizmente Erzeber veio e fez Frank desistir. Alex reclama da ameaça de Frank de denunciar sua gangue se ele não entregar seu pedido. Felizmente, a força de Erzeber era muito maior que a de Frank. Então ele não se mexeu quando Erzeber defendeu Alex. Depois de conseguir o que queria, Erzeber saiu e Frank só pôde anotar seu pedido. Ele também prometeu não denunciar as ações de Alex e sua gangue. A caixa que Frank trouxe foi imediatamente entregue à Mark. E até agora, não há informações que expliquem o conteúdo da caixa. Enquanto isso, Alex foge de Londres e aproveita seu saque livremente. Enquanto Terry, Danny, Brian e Kenny também aproveitaram o saque à sua maneira. Mas, infelizmente, não durou muito. Porque seis semanas depois, a polícia descobriu quem arrombou o cofre de Atom Garden. Tudo por causa do descuido de Kenny que usou seu carro particular para verificar as condições de Atom Garden antes de cometerem o roubo. Um a um, os envolvidos foram presos e cada um foi condenado a seis anos de prisão. Jack também foi preso porque foi pego pegando sua parte nos diamantes roubados. Enquanto isso, Alex não foi pego, porque todos nunca souberam seu nome verdadeiro. Então, eles não podem fornecer os dados de Alex quando forem interrogados. Podemos nos divertir depois de fazer coisas ruins, mas Deus nunca deixa de ser justo. Depois de ver a maldade, o karma do mau comportamento pode surgir a qualquer momento. Mas Deus não precisa olhar para CCTV para saber o que sua criação fez. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo. E com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima!